Galera, resumão do feriadão de Páscoa Movimentadíssimo, muito peixe aqui em planura, tá? Pessoal que teve aqui pescando, de Araraquara que teve lá no meu rancho Pegou bastante piapara, bastante pial, bastante pial sul Então, dica pra vocês aí hoje, ó Uma ação lentinha, uma vara de ação lentinha aqui, ó Da Okuma, a Elite Uma dica aí, pessoal, usar uma agulha Snap e anzol encastuado para caranguejo Olha o cara aqui, ó Sem ele a pescaria não é a mesma coisa Quem vem sem caranguejo, olha ele aí, ó Não vai fazer uma pescaria boa Tem aqui na cidade pra comprar, tá? Mas é uma dica de isca aí, viu gente? Falar pra vocês e agradecer todos os turistas que tiveram aqui na loja Saiu bastante barbado também no pardo Saiu muito tucunaré no náutico, mas muito mesmo Uma dica pra vocês aí, o peixe tá pegando na isca artificial de fundo Ou bem no fundo com chumbo grande, 30 gramas E no mais, esse resumão aí do feriado é pra agradecer a todos os turistas que estiveram aqui Que prestigiaram o comercial piapara, que agradeceram as dicas aqui do piapara Um abraço pra todos A no próximo feriado Ou venha qualquer hora que vocês veem Como já chegou um pessoal hoje aqui de Santa Bárbara Bem cedinho Tá todo mundo pescando Tem bastante água, gente Tem bastante peixe Valeu, galera!